E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, por quê? Hoje, mano, eu tô aqui pra mostrar uma coisa pra vocês que eu tinha comentado em um vídeo anterior que era sobre a MT-09 não tá comigo. Eu falei que a minha moto nova, a MT-09, não tava aqui em casa porque eu tava fazendo alguma coisa nela. Então, hoje, eu vou mostrar pra vocês essa mudança que a gente fez na MT-09 pra vocês verem o jeito que ficou legal. E eu sei que tem muita gente aí curiosa pra saber o que a gente fez com o MT-09. Não é mesmo, Jack? Hã? Como que você está, carinha? Então vai lá dormir, então. O Jack, galera, cresceu, hein, mano? Meu Deus, o cachorrinho cresceu. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a moto ali agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Pra você aí, ó, que não tem essa blusa aqui ou a camiseta do canal, vai no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua blusa ou a sua camiseta 021 que tem na versão dourada e na versão branca e vermelha. Então corre lá e dá uma conferida e tira uma foto e me manda no Instagram, que é Mike Moraes. Que eu tô respondendo bastante gente que me manda, assim, foto com a camiseta. Bom, vem aqui comigo então que agora eu vou mostrar pra vocês o jeito que tá a minha nova moto, a MT-09. E bom, a Ford Nox mandou pra mim esse escape aqui, ó, pra MT-09. Isso aqui, galera, é uma ponteira dimensionada que foi feita pra minha moto. Essa é uma ponteira de inox dimensionada. Ó, vocês podem ver que o acabamento aqui do negócio aqui, ó, é todo bem feito. Aqui é uma molinha aqui, aqui é a parte que vem do escape e até essa ponteira aqui. Ele não é aquele escape direto, sabe? E galera, é sério, essa moto aqui, mano, ficou com barulho animal. E além de tudo, desse escapamento aqui, por ser dimensionado, a moto ganha potência. A moto ainda não é nem remapeada e ela já é muito forte. Então, tipo, eu não sei com quantos cavalos aumentou porque eu não fiz o teste do dinamômetro antes e depois. Mas eu sei que a moto tá muito mais forte. Vocês vão ver do que que eu tô falando agora. Agora era a melhor hora, né, mano? É a hora que a gente começa a testar. Nossa, de novo! Isso aqui! Ah, mano, eu vou ter que dar uma volta aqui junto com vocês pra vocês verem o jeito que tá o negócio. Vamos pegar aqui e vamos acelerar. Vamos que vamos. E tem umas motos ali em cima ali que até uns amigos nossos aí, que vocês vão ver quem que é que eu tô falando. Porque eles estão acelerando ali. Vamos mostrar a vez agora o barulho e a força do negócio aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. O motoca tá bruta. Pegue! Meu Deus do céu, mano. Galera, se... Tá pipocando tudo. Vocês tá ouvindo a pipoqueira que tá dando escape? Na hora que você acelera, mano, a moto realmente tá muito forte. Vocês viram que a moto, ao você esticar, ela já empina, tá ligado? Ela já empina, tipo, muito fácil. Tem que tomar muito cuidado na hora de sair com essa moto. Ela tá assim em primeira, em segunda e em terceira marcha pra vocês terem uma ideia. O negócio tá tipo, mano, tá muito bizarro. Olha aí o escape. É que não tá de noite, tá ligado? Se tivesse de noite, vocês iam ver. Mas, como tá de dia, tá um solzão, acaba não dando pra enxergar. Mas olha ali na saída do escape, na hora que eu pego e acelero a moto. Vocês sentiram o drama, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui e se liga aí, galera. Ó. Já saiu uma labareda de fogo aqui, ó. O negócio já morreu do nada, vai entender. E agora a nossa motoca tá barulhendo, velho. Que forte. E essa ponteira aqui, eu vou te falar, aumenta a cavalaria da moto, tá ligado? É um modelo preparado aí pela Fort Knox. É um modelo que, mano, deixa a moto muito violenta, tá ligado? Essa ponteira. Ó. Deixa o negócio, tipo, absurdo, tá ligado? Fica absurdo a moto. Ó. Só no acelerador. No acelerador o negócio tá subindo, velho. A moto tá muito mais leve, tá ligado? E olha o ronco do negócio. Tá um ronco animal. Tá um ronco animal, tá ligado? Naquela MT-09 que eu testei, do Yuri, tá com o escape só o cano, tá ligado? E o escape só o cano na MT fica bem alto, tipo assim, tão alto, que chega... Que chega a ficar, tipo, ardido, sabe? Fica meio ruim pra andar. Diferente da XJ. Da XJ é alto, mas não é ardidão, sabe? E esse aqui não tá ardido, tipo assim, tá muito esportivo o barulho da moto, tá ligado? Tá um barulho esportivão sem chave demais, tá ligado? Vou colocar o moto A aqui pro negócio ficar mais forte. Pra que ficar mais forte que isso, né? Ó! Você é louco, tio! Você é louco, o negócio ficou muito violento, velho. Deu muita diferença, tá ligado? Já bateram ali um caminhonete ali, sei que a moto ficou outra, mano. Ficou outra, tá ligado? Ficou outra moto. Tá muito bruto o bagulho. Ficou um barulhão tipo assim, agressivo, tá ligado? Ó! Se liga, se liga, se liga, ó! Não, é que deve estar em segunda, tá ligado? Em segunda marcha, tio. Segunda marcha, ó! Vou colocar a terceira, ó! Ó, 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 ó! O negócio vem empinando. Você é doido! Ainda bem que o freio do negócio é bom, tá ligado? Senão a gente não para. Aí, aí, aí! Caiu uma neutra aqui, ó! Quero ver engatar com o motor nessa rotação. Quero ver engatar. Quer ver, ó! Vou dar esticadinha aqui, ó! Vou dar esticadinha que vocês vão sentir o drama. Aqui tem que tomar cuidado. Porque aqui a pista não é boa, tá ligado? E pra moto estimar é doi palito, tá ligado? Se estimar, dá não! Se estimar, filho! A frente vai... Fica igual um boi bravo, sabe a moto? Ó! Você é doido! Você viu que chacoalha? Ela chacoalha! Ó, ó! E aí, o que vai terceiro? O negócio é 140, o negócio é empino. Você é louco! Vamos virar aqui, ó! Ó, a segunda... E aí, terceiro! Eita, boi bravo! Essa moto que é igual um boi bravo, tio! Você tem que tomar cuidado, porque falava o seu negócio e levanta, hein, mano! Ela tem muita força, tá ligado? Tem muita força! Ó! Só no acelerador, em terceira! Em terceira, no acelerador, galera! Eu não tô apertando a embreagem! E aí, desse jeito aqui, né? Os cavalos da moto despertam tudo, né? Porque, igual eu falei, tipo, o aumento do cavalo da moto... É... Esse escape! Olha lá, falando em cavalo, ó! Um salve, cavalinho! Um salve, 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 um salve... Olha aí, deu pra ver o fogo? Você é doido! Mano, que louco, velho! Que louco ficou! Agora eu só tô pensando que quando eu remapear, né? Que eu quero remapear pra ver o negócio... Pra ver se o negócio pega 299, tá ligado? Esse escape aqui, ele é silencioso! Tipo assim, ele... O projeto dele não é que ele faça barulho aqui! Que a moto fica mais potente E tem um desempenho melhor Escape esportivo, tá ligado? E Diferente do escape salcone Então ele tem tipo lã de vidro Os negócios dentro, sabe? As coisinhas Eu não sei explicar pra vocês Sei que lã de vidro nos negócios É um negócio assim Que a cada filtro, né? Nos gases segurando um pouco Das vibrações sonoras É mais ou menos isso que funciona o negócio Pra isso que serve o negócio O Breganite aí Que vai dentro do escape, tá ligado? E Com esse negócio, né mano? O negócio fica mais silencioso Mas O desempenho da moto fica tipo Um absurdo Comparado do que É original, tá ligado? E se fosse só o cano também Com certeza o desempenho É melhor do que se fosse só o escape, só o cano Agora o que resta mesmo É testar isso aqui na estrada Só que eu acho que vai limitar em 224 Né? E 224, cês tá ligado que a moto pega de escape original Acho que eu já até mostrei pra vocês Já mostrei E cês tão ligado, né? Bom, o negócio é o seguinte Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta aí abaixo o que vocês acharam Eu vou indo nessa Gostou? Deixa o like Vamos colocar a metinha aqui De 100 mil likezitos nesse vídeo Beleza? E bom Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui! Tchau 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 Tchau